Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, 4 terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred. No estádio Olímpico Goiânia e Goianese, a saída de bola da equipe do Azulão do Vale, que buscava aí uma vitória. O Bruno Leite vai levando no fundo para cruzar, ele cruza e a zaga da equipe do Goiânia afastou. Só Goianese, ele é o cavalo, bateu para trás, a batida do William Kozloff, a bola saiu para fora. Olha a fumaça, tocando boa bola para o centroavante. Charles Chard fazer 1x0 na saída errada do Goianese. Charles Chard fazendo para a equipe do Goiânia no Olímpico, 1x0 para o Galo, a torcida fazendo festa no Olímpico. Olha o Goianese, a tocada de bola para Rodriguinho, cruzou para a área e na sobra a batida de Renato. A bola explodiu no travessão e na volta a zaga tirou do Goiânia, quase o Goianese empatando. Escanteio, Renatinho na cobrança, Rodriguinho na cobrança, bola batida e a subida de cabeça para fora. Olha o gol. Alisson Tadei, o segundo, na gaveta, fazendo um belo gol para a equipe do Goiânia. Novamente, Alisson Tadei acertando a gaveta à esquerda do goleiro Leandro, fazendo 2x0 para o Galo da capital. O Goiânese apertando bola, vendo o contra-ataque, o Fumaça saiu, lançando para Tadei. Ele cruza na área, jogadores do Goiânia, chega com o do Gaia, entre as canetas, ele cruza, o goleiro Leandro faz a defesa. Bora na jogada na área, agora pênalti para o time do Goianese, esporte clube. Agora tocou no zagueiro Wendel, pênalti marcado para o azulão do Vale. Na cobrança, Rodriguinho deslocou o goleiro Márcio, mas tocou na trave, a segunda bola na trave do Goiânese Esporte Clube. Olha o Goiânia, Davi foi no fundo, vai tentar fazer o gol para a do Gaia. Ele chuta para fora, perdendo grandes chances para o Goiânia abrir o placar. Márcio Luiz toca para Gil, que cruza, e Rodriguinho faz para o Goiânese, diminuindo para 2x1. Na saída de bola, olha novamente, Rodriguinho fazendo o gol do azulão do Vale. Aí na saída de bola, o Goiânese deu mole, Goiânia saiu rápido. E o número 10, Alisson Tadei na cara do gol para fazer o terceiro gol da equipe do Goiânia. 3x1 para a equipe do Galo no Estádio Olímpico. Meu nome é Poliana Ferreira Basílio, eu sou cozinheira. Venho aqui hoje agradecer o nosso jardineiro Vicente, por ser tão comprometido com o seu trabalho, cuidar tão bem do nosso jardim, ser essa pessoa maravilhosa e estar sempre pronta a nos servir. Gratidão sempre, Vicente. Gratidão sempre, Vicente. Obrigado.